Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando aqui mais um vídeo no canal Rose Crochê. No vídeo de hoje, gente, vou mostrar pra vocês qual vai ser a meta de hoje, tá? Eu preciso adiantar o macaquinho, né, da cliente e costurar, gente, a alça do I.O. que eu trouxe, tá? Pro cliente vir buscar hoje. Então eu vou virar aqui a câmera mostrar pra vocês e ainda já deixa o like, se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito e bora pro vídeo. Olha só, gente, aí consegui adiantar, ó, no feriado, né, bastante coisa. Fiz esse I.O., ó, com zíper por dentro, bem reforçado. Aí só falta colocar a alça porque eu esqueci de levar. Aí, gente, eu tava gravando e chegou gente aqui, ó. Aí eu adiantei esse, vou colocar só a alça aqui agora, que eu não levei a alça pra casa, esqueci de levar, já era pra ter trazido pronto. Aí fiz ele todo no cinza. Vou adiantar aqui porque o cliente vem buscar ele daqui a pouco. Adiantei esse aqui também, ó, na parte de baixo do macaquinho, ó. Fiz a parte do fundo aqui. Agora eu tô fazendo aqui a parte de cima pra subir ele todo nesse ponto mais aberto aqui, ó. E também, gente, fiz ainda, ontem de noite ainda, esse porta-papel higiênico, que a cliente talvez ia buscar ele hoje também, ó. Tá vendo no vermelho o porta-papel Mari? Aí vou só colocar umas pérolas nele aqui e passar uma cola aqui nas pontinhas, ó. Pra deixar já pronto. Pra deixar já pronto também, que a cliente talvez ia buscar hoje também, tá? É a mesma que pegou os porta-toalha a semana passada. Mas é isso, gente. Aí hoje eu vou adiantar esse aqui, vou trabalhar nesse aqui. E tenho que fazer correio também pra levar esse jogo de banheiro aqui, ó, pra entregar, que é da Shopee, tá bom? Mas hoje eu vou trabalhar nesse aqui porque a moça vem nesse instante experimentar esse aqui. Então vou adiantar aqui, senão me atraso, tá bom? E é isso, gente. Olha só, gente, já adiantei bastante aqui a encomenda da cliente, ó. Já fiz a parte de cima do macaquinho. Essa parte aqui, gente, vai bojo, tá? O bojo tá ali, vou levar pra casa agora pra poder costurar. Aí aqui, gente, ele vai ficar preso nessa parte aqui do macaquinho. Adiantei essa parte aqui também, tá vendo? Fiz umas 10 carreiras aqui. Só que eu preciso fazer mais, né? Pra poder dar a altura da cintura dela. Aí vou fazer mais e prender nessa parte aqui pra depois colocar as franjas, tá? E aí quando tiver pronto, eu mostro pra vocês certinho. Aí hoje ela não vai experimentar porque ela precisou ir pra feira de Santana, acompanhar a cunhada que ia fazer uma cirurgia. Ela me mandou mensagem que não deu pra vir. Aí talvez segunda-feira eu vou ter que levar lá na casa dela, que lá no povoado da minha mãe mora, pra poder medir certinho e experimentar. Porque como é um macaquinho, né? E aí eu preciso ver direitinho no corpo dela. E com essa linha, essa linha engana bastante, que é a linha de polipropileno, né? Então é isso. Aí eu vou deixar aqui e vou levar pra casa agora no final de semana. Né? Como hoje é sexta-feira. Vou levar pra poder estar adiantando ele no final de semana. O que eu puder tá deixando ele tudo prontinho pra segunda-feira. Só levar pra lá experimentar. E aí dá o ok pra colocar as franjas, tá bom? E aí, gente, costurei também a alça do Ior. Mas eu já entreguei, gente. O cliente já veio buscar. Colei as pérolas ali do porta-papel higiênico. Mas a cliente não pegou, tá? Não pegou o porta-papel. E aí, o que é que eu fiz, gente? Peguei um barbante de um quilo, cru. E comecei... Porque a minha intenção, gente, era costurar a alça do Ior. Colocar as pérolas ali, né? No porta-papel que a cliente vinha buscar hoje. E aí, se a cliente viesse experimentar esse macaquinho, eu terminar ele hoje. Né? Finalizar ele todo e colocar já as franjas. Mas como ela me mandou mensagem dizendo que não vinha, eu adiantei só a parte de cima. E aí, peguei um quilo de barbante cru ali fechado e adiantei já a outra encomenda. Olha só. A passadeira, tá? Que a cliente tinha me encomendado. Tá faltando aqui, gente, pra finalizar apenas 21 carreiras, tá? Um pouquinho assim, só. Bem pouquinho tá faltando. Porque ela é 83 carreiras. Eu tô com 62 carreiras nele. Ó. Que é pra completar essa outra passadeira aqui, ó. Que eu tinha feito pra mesa, mas a cliente pediu pra... Outra igual pra colocar no pé da cama, né? Então, eu vou fazer pra ela. Agora só não tenho, gente. Vou ter que conseguir uma etiqueta igual essa pra colocar nessa daqui. Pra ficar igual, né? Não sei se tem alguma perdida ali. Porque essa que eu comprei é redonda. Eu quero até estar encomendando pra ela uma assim, ó. Né? Dessa forma aqui. Mas aí eu vou ver, gente. Então, eu acho que eu vou estar levando ele pra casa. Porque em casa esse final de semana, gente, tô muita coisa pra adiantar. Inclusive, um jogo de banheiro preto, Mari, da Chopi. Vou ter que fazer esse final de semana. Porque eu liguei pra Lavine. Pra Lavine mandar a etiqueta do jogo de banheiro de coruja. Que, inclusive, eu não fui no correio levar. Porque hoje foi bem corrido aqui. Deixei pra segunda-feira. Aí, gente. Lavine pegou e me mandou a etiqueta, né? Ela deu entrada no jogo de banheiro preto. Aí, se eu demorar muito com a etiqueta sem enviar, a etiqueta inspira, né? Aí eu não consigo enviar mais. Aí cancela que nem fosse tapete da outra vez. Aí, o que é que eu vou fazer? Esse final de semana eu vou pegar no jogo de banheiro Mari pra poder adiantar. E vou ver se eu termino essa encomenda aqui. Deixa eu ver se eu tenho mais algum. E um parzinho de tapete que também é encomenda, gente. Então, eu quero adiantar essas três encomendas e ver se eu coloco o bojo nessa encomenda daqui. Então, é isso. Aí, hoje à noite, chegar lá, eu vou adiantar esse tapete aqui. Eu quero trazer segunda-feira ele bem adiantado. Só vou deixar passar o dourado, porque o dourado tá aqui na loja. Eu tenho outro quilo lá em casa, mas eu não quero mexer, não. Eu vou mexer no que tá aqui na loja. Aí, segunda-feira, eu só passo a parte dourada e coloco a etiqueta pra entregar. Tá bom? Então, é isso. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal, se não é inscrito. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.